Em maio, em 2015, terceiro lugar no Vancouver Pro Show 2016. Recebam muitas palmas, Janaína Ferreira, Bruna Miyagi. Essa manhã iniciou no esporte em 2009 e desde então vem conquistando vários títulos. Top 3 no IFBB Porto Rico, Top 6 no Optimum Classic Figure Pro. Com vocês, Bruna Miyagi. Salva de palmas. Maria Luisa Baeza. Em 2011, essa chilena conquistou o seu tão sonhado Pro Kart, após representar o seu país no campeonato amador sul-americano. Primeiro lugar no IFBB Puerto Rico Pro 2016. Segundo lugar no IFBB New York Pro 2016. Uma salva de palmas. Maria Luisa Baeza. Michele da Silva Pinto. Suas estreias nos palcos do físico turismo aconteceu em 2014, no campeonato estadual de estreantes e FBB. Primeiro lugar em overall no Arnold Classic Amateur, Ohio 2016. Nono lugar no Arnold Classic Pro Figure 2017. De novo, muitas palmas à brasileira Michele da Silva Pinto. Daniele Balbino. Essa atleta de Maceió foi campeã overall no Arnold Classic Amateur, Ohio, em 2013. Debutou na categoria profissional em 2014 no Orlando Europa Show. Top 4 do IFBB Hurricane Pro Show 2016. De novo, vamos receber Daniele Balbino. Karina Grau. Atleta profissional desde 2013. Conseguiu seu Pro Card após ter ganho o overall na categoria Body Fitness no campeonato sul-americano no Uruguai em 2012. Primeiro lugar no IFBB Pro em Los Angeles 2015 e 2016. Décimo sexto lugar no Olympia Weekend 2014, 2015 e 2016. Recebam muito carinho a paraguaya Karina Grau. Latória Watts. Após algumas temporadas de sucesso competindo como atleta na Figuri NPC, decidiu competir nos Estados Unidos Nationals em 2013, conquistando o primeiro lugar e overall de sua categoria, tornando assim Figuri Pro. duas vezes Miss Figuri Olímpia 2015 e 2016. Primeiro lugar no Figuri International 2016 com vocês, americana Latória Watts. Suan de la Rosa. Depois de uma série impressionante de vitórias em 2011 na categoria Figuri na NPC, essa francesa entrou no Arnold Amador em Ohio, Columbus. Quinto lugar no Olympia Figuri 2016 com vocês, Suan de la Rosa da França. Sidney Chillon. Esta estudante universitária da Universidade da Pensilvânia e atleta da VersiTrack, é uma competidora Figuri da FBB desde que se tornou pro no Nationals em 2012. Primeiro lugar no NPC, Nationals Figuri Class D. Com vocês, a atleta americana Sidney Chillon. Rosi Lopes. Essa mineira iniciou sua trajetória no Figuri Amador em 2009. Foi campeã overall sul-americana na Bolívia em 2013. Campeã overall no Arnold Classic Brasil 2014. Uma salva de palmas para Rosi Lopes. Susana Alegre. Ela começou a competir no ano de 2009 e em poucos anos conseguiu tornar-se uma das melhores body fitness da Argentina. Terceiro lugar no Arnold Classic Europa 2015. Primeiro lugar no Arnold Classic Brasil em 2015. Uma salva de palmas para Susana Alegre. Essas são as atletas Figuri Pro. Arnold Classic Brasil, South America 2017. Back to you, Steve, please. Thank you, Fernando. Michelle, Danielle, LaToya, and Sidney. Danielle, LaToya, switch, please. Danielle, take a step to your right. Ladies, quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. All of my life. Where have you been? Face front, please. Face front, please. Thank you, ladies. Jana, Maria, Karina, and Swan. I wonder if I'll ever see you again. 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 Quarta turn. Quarta turn. I don't understand what I'm saying now. Ladies face front, please. Thank you. Back in line, please. Andressa, Bruna, Rosa, and Susanna. Andressa and Rosa switch, please. Quarter turn to the right. Quarter turn. Quarter turn. Face front. Thank you, ladies. This concludes our confirmation round. Andressa. 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 In the middle of the. Andressa. Andressa. Obrigado.